Salve rapaziada, beleza? Tô jogando aqui o novo mapa do Bloodstrike, a Ilha do Medo que saiu recentemente para o mobile E também saiu uma loja que você consegue, da onde você está a pedir, que é tipo uma loja portátil Essas que tem espalhada pelo mapa, você consegue agora pedir e chamar pelo drop As partidas estão muito boas, estão lotadas, trocação a todo momento, bom que o mapa é pequeno né, como todo mundo já conhece Rapaziada, se vocês gostarem do vídeo, eu vou começar a trazer mais conteúdo de Bloodstrike para o canal Então, deixa nos comentários aí quem jogou, já está jogando o novo mapa do Bloodstrike e está gostando Compartilhe o vídeo e é isso rapaziada, bora para o gameplay Beleza, ele vai vir atrás Vamos ver, são dois Está correndo Tinha ligeira, enfim Está esperando ela aqui, trobei Nossa, esse aqui está bugado hein rapaziada, meu Deus Ó Correu Vou carregar porque já escutei o passe do outro aqui Bom, aqui embaixo Peguei Vou subir aqui que tem mais espaço aqui em cima da casa ali Ela está em cima Arremessando granada tóxico Beleza Beleza Usando bandagem Ela está trocando aqui em cima Caraca Caraca Ligeirinho ele Batei Tem outra aqui embaixo também Bom que a trocação aqui é Não é que é normal Não é que da hora Uma loja Loja portátil Interessante Quero saber desse Esse drone Esse drone Posso levantar não, parceiro Tá Subiu pra cá Já foi Arremessando granada tóxica A zona segura está mudando Pegou mais outro aqui Tem mais um comigo Ver se ele está embaixo Provavelmente Ah não, desceu Peguei Vou finalizar ele aqui Rapaz Meu Deus Tá Aqui pra mim Lascou muito Muito, muito mesmo Rapaz Rapaz Me relax Nossa Pessoal vai se levantar Pessoal vai se levantar Quer dizer Levantou Meu Deus Meu Deus E o cara só tá lá de sniper Tá esperando a hora Arremessando granada tóxica Arremessando granada tóxica foi redefinida Morreu Ah moleque É isso rapaziada Primeira partida aqui Bora mais uma O cara foi ligeiro O cara foi ligeiro O cara foi ligeiro aqui Arremessando granada tóxica é um inimigo Deve estar por aqui Deve estar por aqui Correu Correu Vou atrás desse cara Caramba o cara Já era Deve estar lá em cima Um inimigo atingido Aí Moscou Ah é o Joviano Ai caramba Ela tá toda ali embaixo Hum Me relax O cara não vai vir Vou subir Ficou mais de boa Tem cara aqui Hum Ficou na vida Ficou na vida Oi Mas dei Caramba velho Oi Tem muita gente aqui Caramba Caramba Tá em cima Esse aqui já era Tá aqui fora não Seu louco Esse cara já tá todo marcando ali Deve passar aqui Deve passar aqui Esse cara Foi Voltar um vant Hum Isso aqui pagou pra morrer Morri 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 Caramba Meu Deus Que mapa doido Nossa morri demais Nossa ainda matei Caramba Tacar mais um gás aqui Só por precaução É Tem um em cima E tem um aqui Velho Aí Sabia O Amigo Amigo Atingido Deixa 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 Se levantar Não Tá Doido Esse aqui Errou o bagulho Vou atrás dele Não Subi Aqui Arremessando Granada Tóxica Pegar Cobra Aqui Hum Também Me deu uns ice Que dói Ele é ligeirinho Esse cara aqui Tá em cima A zona segura Está mudando Você vai trocar Com esse outro maluco Eu vou só pular E vazar Já vi o cara Correndo pra cá Nossa Esse cara Tá lagadaço Vai Lagadaço Demais Esse aqui Eu não tô vendo Não É Já me viu Já Aí Não Pô Drone de apoio É Correndo pra cá Já vi Já vi Aí Tá de Doze Aí Tá de Sniper Arremessando Granada Granada Tóxica Matei É Isso Rapaziada É Noice Valeu Até Próxima Próxima Continua Sur Pra com Cerco